O defeito não é deste governo de Geraldo. Isso é meio tradicional na Prefeitura de Piedade. Ela não responde a todas as solicitações que são feitas. Não que ela tenha que concordar com as solicitações, mas quando a gente faz, formaliza uma solicitação, ela tem sempre que dar resposta. Qualquer que seja a resposta, mas precisa existir. Eu tenho já, resultante de questionamentos feitos já há algum tempo, várias solicitações que simplesmente foram colocadas de lado e colocadas no fundo da gaveta e sem resposta. A resposta precisa existir, nem que seja uma resposta negando atendimento o que é solicitado. É muito importante essa atitude da Prefeitura. Essas solicitações que eu fiz faz algum tempo, há muitas que não foram respondidas. Agora, eu vou cobrar todas, porque a transparência precisa começar por aí. A Prefeitura instituiu agora um sistema de solicitações para o público em geral, através do WhatsApp. Agora, eu faço ideia, se esse critério de não responder às solicitações de pedidos protocolados for estendido a essas solicitações feitas por WhatsApp, então vai ser um desastre. A Prefeitura precisa dar resposta sempre a tudo. Até a próxima.